Os presidentes Evo Morales da Bolívia e Ollantumala do Peru se reuniram em Cusco para discutir temas relacionados com a integração regional. No encontro, Evo Morales falou sobre a decisão das Nações Unidas de declarar 2012 como o ano da quínoa, considerada um dos mais importantes grãos da região dos Andes. O presidente Ollantumala reafirmou o apoio ao processo boliviano contra o Chile para conseguir uma saída soberana ao mar.